Olha, eu disse que eu voltaria a gravar com a Feng só por causa dessa skin dela, né? Eu sei, cara, a Feng é uma personagem tão fofinha e bonita, né? Como todos já conversamos por aqui, né? Nos vídeos. Ela merece um vídeo com essa skin, vai? E a gente paga por ela, pelo passe e tudo. Mas enfim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, aqui com a Fengmon eu decidi fazer uma coisa que... Claro, é meio chato de se fazer às vezes, né? Mas é pensando no time, então é válido, na minha opinião. Que é o Pelo Povo Infinito, né? Como tá no título, acredito eu. Que basicamente eu uso a perk, né? Pelo Povo Infinitamente, porque eu vou estar usando a Vigília. E de quebra eu vou ter um DH, então vai ser uma mistura entre Pelo Povo Infinito e Duro na Queda Infinito. Entendeu? Eu acho muito mais válido explicar tudo pra galera que não conhece. E em seguida as partidas, beleza? Bom, tô usando Pelo Povo, perk da Zarina, caso alguém não saiba. E bom, basicamente essa perk só fica ativa quando eu estiver curado, completamente curado. E o que ela faz? Quando eu estiver curando alguém, eu tenho a opção, né? De ativar a perk. E caso eu ative, eu vou ficar ferido em troca de dar uma cura instantânea pro meu aliado. A transfusão, né? E por padrão, se eu fizer isso, eu vou ficar quebrado por 60 segundos. Vigília que basicamente eu consigo recuperar os meus estados negativos 30% mais rápido. Um deles também é quebrado e exaustão, o que fazem parte da minha build. Então, não vai ser 60 segundos, vai ser muito mais rápido que isso. 30% mais rápido. Duro na queda, pra quando eu estiver ferido, e eu vou estar ferido, né? Porque eu tô usando Pelo Povo. Eu consigo dar um avanço pra frente com essa perk, pra desviar de um ataque do assassino, ou simplesmente chegar numa janela ou barricada. E a bênção de cura aqui. No alcance da bênção, a gente consegue se curar sem a necessidade de um magic kit. Ou de outra perk de cura, né? No caso. Bom, eu acho que é isso, né? E, pessoal, se vocês quiserem me ajudar, claro, mais do que já estão ajudando, verifica aí a inscrição no canal com o sininho ativo, gostei. Se possível, pega esse link aqui desse vídeo, manda lá no grupo do zap, de DBD, no grupo de família, a tua tia vai me adorar, confia. Divulgue em outras redes sociais, eu agradeço muito, e é isso. Bom, já enrolei muito, e acho que bora logo pras partidas, né? Formazenra, gente. Ah, boa, não? Aqui é um totem. Hehehe. Trap boy. Hehehe. Sem respeito. Hmm. E aí, meu filho? Ok. Meu amigo. Não. Tá, vou ter que curar. Ô, tunelou forte a Claudinha, viu? Calma aí. Vou usar minha perk agora. Eu vou usar nela direto. Ok. Cara, deixa eu ver se não tem trap aqui. Cara, ele ainda tá tunelando a Claudinha. Que que é isso? É muito amor envolvido. Se ela parasse por um segundo, eu dava a cura instantânea pra ela, já que ela tomou a F, né? Beleza. Ela entendeu a play, pelo menos. De boa. Agora eu vou deixar ela, enfim, de boa e abençoar de novo. É essa ideia de build que eu tenho, tá ligado? Tipo, ela tava numa situação ruim, mas eu curei ela porque eu tô de boa, entendeu? Cara, ele tunelou a Claudinha. Tipo, é isso. Eu vou ter que dar um pau nele. E não é nem o pau que ele vai gostar. Aí ele vai tendo o oeste, tá ligado? Nossa, como é que eu não pisei na trap e ela pisou? Ah. Eu vou liberar o looping pra ela. Espero que a outra Claudinha esteja trabalhando, né? Seria... É. Tá trabalhando. Não, por que tu saiu do looping? Essa mulher é maluca. Ok, eu tanco. Beleza. Cara, eu fiz isso porque ela pode ter DS, né? Ô, outro cara já vazou já, mano. Ok. Foi posicionar a trap, essa menina tem que arrastejar. Eu não queria ter que abandonar ela, tá ligado? Talvez eu fique, né? Na brincadeira. Trap. Trap. Hmm. Ok, ele tomou um belo, um perdido Vambora, menina Não ia te abandonar Coitada da Claudinha, mano Que foi tonelada, mas... Acontece GG, mano O jogo The Game Esse buraco aqui, rapaz Dá pra fazer uma festa Tenta pular palha Meu amigo Ok, é o Tancas, né? Não, não vale Eu tava me curando Nossa Tu pegou minha Nance e Rodinhas Nós vai conversar depois Props Camp é sério, cara Por quê? Ok Boa É Consigo chegar um pouquinho mais longe agora Com essa tordada Belo chifre, viu? Ok O problema é que ela foi atordoada de ladinho Não, não vou usar essa aqui não Quero usar mais tarde Huntress Ué O que que foi isso aí? Eu nem deixei Scratch Marks, ó Eu acho Enfim Vou me curar de novo Ok Velho Essa mulher não tá abençoada, não Acho que ela manja da play do buraco Mas vamos tentar, né? Vai pro buraco Se eu tivesse Custe o que custar Levantava isso aqui, entendeu? Ela vai levantar aqui Não Meu amigo Sai Tá Não vou te dar essa parte, né? Óbvio Eu tenho Literalmente cor infinita ali no totem Tu tá sem Machadinha? O que que houve? Olá, amigo É, acho que ela tá sem machadinha Mind games O Jake não tinha nada a ver com a história Mano Eu tinha que tentar Tinha que tentar Ok, mano Assim Ah Não deu pra usar a perk, né? Mas Enfim Ó Ganhei os pontos aí Não deu pra usar a perk Mas só uma partida legal, né? Não é toda partida que a gente vai conseguir Usar, né? É É óbvio Mas enfim GG Ela jogou bem Foi tudo bem Eu vou dizer Esportivo, né? Menos o cara de macro E é isso Adeus Um... Ah, não Eu vou ligar Não quero te dar poder Ah, dropei Com certeza Não quero te dar poder Não quero te dar poder Uff Dama de ferro Então ele vai ter Discordância Ou não, né? Aprimorador, na verdade Só pra não estender o poder, né? É meio arriscado e tudo Mas... É isso aí Logo o passo é feito Engraçado que a Vigília Tem efeito Sobre o Dama de ferro Eu não fico exposto Tanto tempo Meu amigo Uhum Dá uma cegadinha Ok Compreensível Hum... Vai me seguir ainda? Ok E se eu não tiver no edge, né? Agora que eu parei pra pensar Pode ser no edge nível 1 e tal Ok Faz um infinito com ela É isso Ok Eu estou de boa Não, tá um pra você O Monte Ormond Meu filho O que você está voando aí? Ah, tá Está tudo bem agora Véi Véi A praga Eu não ia bençar Porcaria nenhuma, não Meu amigo Esse é o jogo Me trolando Essa partida Será sobre Looping Ok Arroa 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 Faz a rua Ela não quer respeitar Ela não quer respeitar Eu chego no... Chego Arroa Eu vou gastar, né, mano? Sem medo Sem medo Ok Ah, detalhe, né? Olho azul Todo mundo sabe o que significa Olho azul, né? Não é de gamer Arroa 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 Para, mulher Coisa chata Não Sem a rua Uhum E que vou Assim Eu não tô tão Bolado Porque se eu não faço Pelo povo infinito Faço DH infinito Entendeu? Meu amigo Ok Último gerador Feito Ela Catou poder Então Eu vou me limpar O cara do gancho Não tá Completamente Coisado Infectado Mamado Uhum 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 Ok Pelo povo Ela tem Soul Guard A Nat, né? E é isso Uhum Corre Meu amigo Ok É só Infecção Não vai machucar Cara Enquanto Tá rolando A treta aí Eu vou Cuidar do portão Mas deu bom, né? Até mesmo Com uma praga A build Deu Completamente Certo Ah O do ito Foi farmado Oi Tá salteiro? Enfim, mano GG Olha Olha o que que Iria acontecer A gente pensou a mesma coisa Assim, tá em cal A gente ia fazer a mesma play Que a gente fez com o David Ela cairia A Nat Pois Ela tem BT E eu salvarei ela Com pelo povo E ela teria A proteção de Soul Guard Gênios pensam igual Mas é isso, mano Espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se possível Deixa eu gostei Não vai doer nada E É isso Te vejo no próximo vídeo Tchau 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 E aí